Copa América de Futebol começa nesta quinta-feira, dia 20 de junho. A Argentina estreia na competição jogando contra o Canadá, no único jogo do dia. Olá, William Lopes! Oi, Paulo! Boa noite! Boa noite para vocês todos acompanhando a nossa programação aqui. Amanhã começa, né, Paulo? Copa América, mais uma edição. 47 edições já foram disputadas, mais uma agora nos Estados Unidos. Aliás, o país está vivendo um bom momento aí no futebol a partir de agora, né? Vai sediar a Copa América a partir de amanhã, vai sediar o ano que vem aquele super mundial de clubes da FIFA com 32 equipes, a inovação aí da FIFA, né, incrementando aquele mundial com muitas equipes, inclusive. E aí nós teremos também a Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? Claro que Estados Unidos vão dividir e vão sediar também com México e Canadá. Mas vai ser um momento aí de grandes competições, não há dúvida nenhuma que o país Estados Unidos vai estar sediando. Bom, amanhã nós teremos a abertura, como eu estava dizendo, e essa abertura promete, porque é o time campeão do mundo. A Argentina é essa que ganhou a última Copa do Mundo, vem bem nas eliminatórias para a Copa, para a próxima Copa, próximo Mundial. E a Argentina estreia contra a Canadá amanhã à noite, portanto, é o único jogo, é o jogo da abertura. E aí depois nós teremos jogos só no final de semana. Então só tem essa abertura amanhã o jogo da Argentina contra a Canadá. Quatro grupos de quatro times, dois se classificam em cada chave. Aí vão totalizar oito, formando uma fase de quartas de final para a sequência daquele momento do mata-mata, né? A fase eliminatória da competição. E aí a gente vai ver a performance de cada um para conseguir chegar. O Brasil joga na segunda-feira, está no Grupo D. E é uma oportunidade também para o time brasileiro mostrar um desempenho melhor do que nas eliminatórias. Porque a gente está mal nas eliminatórias. E, de fato, nós teremos aí mais uma grande competição, muita acirrada, muita rivalidade também aqui na América do Sul. E a gente vai sentir também como é que está o time brasileiro com essa mudança. O Dorival Júnior assumindo o comando do time brasileiro. E a gente vai fazer essa relação e acompanhar os outros times, os nossos adversários. Vai ser mais uma grande competição, juntamente com a Copa América, disputando juntamente com a Eurocopa. Então é um momento aí de muitas copas, de muitos times em ação. É claro que a gente vê o nível da Europa que está muito mais acima. Mas, de qualquer maneira, a rivalidade não vai faltar. Essa briga, essa disputa intensa aqui na América do Sul com a Copa América também, isso tudo não vai faltar. E nós vamos ter aí grandes jogos com muita emoção para mexer com os torcedores nessa rivalidade toda do nosso futebol aqui da América do Sul.